E porque a vida é o sopro, oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! É reza! Caturso! Acredita em Deus, mas não acredita que cada um tem o seu momento. Abra a mente e tenha fé, se liberta desse sofrimento. Fica atento, sem distração, saberás que este é o inimigo. Não conseguimos separar, porque o joio tá junto do trigo Não importa o que vier, jamais deixarei de ser discípulo Pela verdade que eu prego, o mundo me tornou fugitivo Mamães não querem acordar seco pra sustentar os seus filhos Deus sabe, Deus vê, Deus conhece os seus capítulos É papá, tu tá lê-lê-lô, faz sentido teu nome é Deus, vem nos ajudar É papá, tu tá lê-lê-lô, faz sentido teu nome é Deus, vem nos ajudar É reza, 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 reza É papá, o dono do mundo, só ele vai mudar teu destino Será através de ti, que muitos saberão que ele é vivo Muita gente vive pensando, Deus tá no monte da oração Não existe limitação, para Deus, dono da criação Hoje em dia, população, só conheço o caminho do monte Uns vão buscar salvação, e outros vão buscar próprias mortes Mãe batalhadora, acredita em Al Salvador Ele deu a vida por ti, porque com ela a vitória é certa É papá, tu tá lê-lê-lô, faz sentido teu nome é Deus, vem nos ajudar É papá, tu tá lê-lê-lô, faz sentido teu nome é Deus, vem nos ajudar É reza, 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 reza É reza, 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 reza Quem não se sente, não é boa gente Alegria, paz e muito amor DJ Sky, DJ Sky, estamos a voar Só não se esqueçam de orar DJ Sky, se gostem pra bater Ai, o cu do airo Como dizem os namaios, o cu do airo Trabalho como assada, o cu do airo Não estamos quase no fim, quase não, não, não Não estamos quase no fim, quase não, não, não Não estamos quase no fim, quase não, não, não